Pelo grupo 3, o tradicional Boca Juniors conquistou classificação antecipada. Com o gol do Lodeiro, ex-Corinthians, o time de Buenos Aires pulou para a liderança do seu grupo. Pelo grupo 7, mesmo eliminado, o Olímpico atropelou o Deportivo Tátira. Vargas abriu a goleada. O goleiro do Deportivo saiu muito mal e Ivan Torres, livre, ampliou. Fred Barreiro recebeu de fora da área e bateu firme, fazendo o terceiro. E no minuto seguinte, Mencia fez o quarto de cabeça. E o Pumas fechou a fase com chave de ouro. Fidel Martínez fez para os mexicanos. Quinones ampliou. Matamoros cobrou muito bem a falta e diminuiu para o Emelec. Martínez bateu forte e fez o seu segundo. Ângulo sofreu falta. O juiz marcou o pênalti a favor do Emelec. E na cobrança, Christian Guanca acertou o canto para diminuir o placar. E para encerrar pelo grupo 8, no deserto do Atacama, o Cobressal venceu o Serro Portenho. Lino Maldonado desviou de cabeça e fez o primeiro. E Gérez, sem marcação, fez o segundo. Foi a primeira vitória do time chileno nesta Libertadores. E a primeira vitória do time chileno nesta Libertadores.